Vem cá, saiu o edital do concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e você não sabe como estudar? Tá boladão com o conteúdo de raciocínio lógico-matemático? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é pra você. Eu sou o professor Marcão e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a esse vídeo, onde de uma forma rápida e simples vamos trocar uma ideia sobre as principais informações, sobre os principais tópicos desse edital. Cabe ressaltar, você candidato, você que vai fazer o concurso, tem que ler o edital de cabo a rabo, numa linguagem nossa, tem que ler o edital todo. Aqui, repetindo, são as principais informações. 2.821 vagas para o cargo de soldado e com certeza uma será sua. Com o método MPP, uma vaga já é sua. Então, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, vamos lá. Vamos dar início aqui ao nosso bate-papo. Informações gerais sobre o concurso, né? Isso aqui é muito importante, ó. Soldado da PM de Minas Gerais. Banca é a própria PM, né? A área de ensino lá, vai ser a própria PM que vai realizar esse concurso. Escolaridade, né? Nível superior, né? É uma coisa atípica para o cargo de soldado, mas a PM de Minas Gerais exige o nível superior, pode ser em qualquer área. A prova está marcada para o dia 7 do 5 de 2023. Então, tem tempo de sobra aí para a gente estudar. Inscrição, tá? Está com um pequeno equívoco aqui. 1 do 3, tá? 1 do 3 de 2023 a 30 do 3 de 2023. Ou seja, temos aí um mês, né? Para você fazer a sua inscrição. Valor da inscrição, 101 reais. Está na média aí, né? Para cargos de soldado, né? Da polícia militar e de vários estados. Geralmente fica em torno de 80. Ali, 100. Então, está na média. O número de vagas é bem atrativo. 2.821 vagas. E a remuneração, né? Nem se fala, né? Estabilidade e uma remuneração bem interessante de 4.3683. Então, família, isso aí são as informações básicas desse concurso. Agora, ressaltando aqui algumas coisas, acrescentando aqui, melhor dizendo, algumas coisas. Vamos lá. Requisitos importantes, né? Além do nível superior, do nível de escolaridade. Tem nível superior. Alguns requisitos importantes. Questão da CNH. Tem que ter no mínimo categoria B, tá? Anotei tudo aqui bonitinho. Tem que estar em dia, obviamente, né? Ser brasileiro e estar em dia com as obrigações militares, né? Para os homens. Ter entre 18 e 30 anos. E altura mínima de 1,60m. Em relação a tatuagens, tá? Tem lá um pedacinho do edital bem interessante falando sobre isso, tá? Você não pode apresentar, tá? Quando há o uso do uniforme, tá? Exatamente assim, ó. Anotei aqui, ó. Não pode apresentar, quando há o uso do uniforme, né? Tatuagem visível que seja, por seu significado, incompatível com a instituição. Você não pode ter uma tatuagem, por exemplo, aqui do nazismo, né? Por exemplo, né? Uma pessoa matando um policial, né? Essas coisas assim. Tem gente muito louca que, às vezes, faz isso e quer entrar para a instituição. Então, é incompatível. Com certeza vão analisar isso e você vai acabar sendo eliminado. Então, esses requisitos, né? São importantes. Então, presta... Presta... Você tem que prestar muita atenção nisso. Questão da idade, questão da altura. Por quê? Eu sempre falo, né? Guerra avisada não mata ninguém. Não adianta nada, né? Você chegar lá, pô, tem um metro e cinquenta. Você já sabe que o mínimo é um metro e sessenta. Aí vai entrar aquelas questões judiciais, que a gente já sabe, aquele embrólio. Às vezes, você até ganha, né? Vai lá, ingressa e depois a tua limina cai. Pô, e a sensação é pior ainda. Tá bom? Então, cuidado com isso. E estar ciente, né? Das atribuições do policial militar, né? Não é que você entrar ali, você tá entrando pra servir a sociedade, né? Você tá entrando por algo maior. Não pra querer botar arma na cara dos outros, querer aparecer lá no seu bairro, né? Enfim, tirar onda. Não. Você tá ali pra servir a sociedade, prevenir e reprimir a criminalidade. Ou seja, é um algo bem maior. Então, você tem que pensar também nas atribuições de um policial. Beleza? Agora, vamos lá, família. Etapas do concurso. Papum! Etapas do concurso. Tá aí, ó. Temos a prova objetiva, exame de saúde, tá? Prova objetiva, exame de saúde, avaliação psicológica e avaliação físico militar. Vamos lá. IPC, importante pra caramba, né? A avaliação psicológica, reprova muito. Então, se você for aprovado na prova objetiva, já começa a treinar. Tem vários especialistas hoje em dia do mercado que dão esse treinamento. Então, se prepara, porque isso reprova muitos candidatos, tá? Então, tenha atenção à avaliação psicológica, tá? Exame de saúde e avaliação físico-militar. Infelizmente, né? Não é questão de gordofobia, porque isso é eu pra falar disso. Mas você tem que estar num padrão. Então, é corpo e mente, porque reprova. Como é que você vai fazer o teste físico? Tem barra fixa pra homens, tem a corrida. Então, se você tá fora do peso, não adianta. Ainda tem a questão do IMC. Eu anotei aqui, ó. Vai ter a avaliação do peso. O IMC tem que estar no mínimo em 18.5 e no máximo 29.9. Então, se você estiver fora, cara, você vai ficar reprovado. Então, preste atenção aí no físico, né? Já começa a treinar. E isso também vai te ajudar no intelectual, né? Vai liberar aqueles hormônios, né? Que vai te dar aquela sensação de bem-estar e vai te ajudar também no intelectual. Tem a avaliação de pressão arterial, que eu também anotei aqui. Então, se você estiver fora do peso, cara, vai pegar. E você vai ficar reprovado. E fora do peso vai te prejudicar também aonde? Na avaliação física, né? No teste físico. Beleza? Então, corpo e mente. Já começa aí a treinar, procurar aí um personal também focado nessa área militar. Beleza? Fica a dica aí do tio Marcão. É pro seu bem. Porque imagina, você estudar, ou concurso difícil, você passa, chega lá, você fica reprovado por excesso de peso. Ou por você não conseguir fazer uma barra. Complicado, né? Vamos lá. Importante também, distribuição de vagas. Por quê? Você vai competir na região que você escolher no ato da inscrição. Aí está aqui a distribuição das vagas, né? Cabe ressaltar aqui, Belo Horizonte, que contemplou o maior número de vagas, né? 900 para o sexo masculino e 101 para o feminino. Com certeza aqui vai ser o mais concorrido. Tá, Marcão? Tem muitas vagas. Pô, vou aqui em BH. Então, você tem que analisar bem. Por quê? Apesar de ter muitas vagas, vai ser o mais concorrido. Tá? Juiz de fora. Também tem um quantitativo legal, 135 para homens e 15 para mulheres. Né? Ó. Ipatinga, 162 e 18. Aí você tem que analisar, né? O que é melhor para você também, a localização, onde você mora, os seus familiares. Aí vai de cada um. Aí você tem que ver aonde melhor, né? A região que melhor se enquadra no que você quer. Proximidade, familiares, a localização, onde você mora. Analisar tudo isso. Beleza? Aí você tem que olhar. Aí é bem pessoal você que tem que determinar a região que você vai fazer a sua inscrição. Beleza? Aí depois você olha com carinho aqui o quantitativo de cada região. Ok? Tô marcando aqui de azul. Mas aqui na descrição do vídeo, vamos deixar aqui o edital para você baixar. Tranquilo? Então você baixando o material, você vai ter acesso a tudo isso daqui. Aí você olha com carinho porque as inscrições é em março, né? Vai começar em março, então não tem tempo ainda de você analisar. Agora vamos lá. Falando da prova objetiva para soldado. Tá? São 50 questões. Tá? São 50 questões. Cinquentinha. 50 questões. E você tem que acertar no mínimo 60%. Tá? No mínimo, para ser aprovado, você tem que acertar 60% da prova. Aí, olha a divisão da prova, ó. Língua portuguesa, 20%. Literatura, 5%. Noções de língua inglesa, 5%. Direito e direitos humanos, 10%. Raciocínio lógico matemático, 10%. Então, língua portuguesa e raciocínio lógico matemático tem mais que a metade da prova. E, cara, é o que reprova. Se você não dominar raciocínio lógico matemático e português, você não vai passar. Porque é mais da metade da prova. É mais da metade. Beleza? Então, tenha atenção a essas duas matérias. Acredito que língua inglesa e literatura, né? Vai cair ali o básico do básico e noções de direitos e direitos humanos, né, cara? É letra de lei. É aquela coisa ali de você decorar, de você memorizar. Então, a parada tá onde? O diferencial desse concurso. Língua portuguesa e raciocínio lógico matemático. Aí vem a pergunta, né? Marcão, como estudar raciocínio lógico matemático? Pô, tô perdidão no baile. Aí entra o nosso curso, né? Preparamos aqui um curso específico pra você, né? Com tudo que você precisa pra passar nessa parte de raciocínio lógico matemático. Olha o que nós oferecemos no curso pra você. Vamos lá. Nós oferecemos o módulo de matemática básica, pra você relembrar aquela matemática da tia Teteca. O módulo completo de raciocínio lógico matemático, com tudo que tem lá no seu edital. Aí já é focado no concurso. E o mais importante, suporte, tira dúvida do aluno. Isso você só encontra aqui no matemática pra passar. Abaixo de cada aula, você já vai ter ali o suporte. Eu vou mostrar daqui a pouco o curso por dentro pra você. Então, abaixo de cada aula, você já tem ali o suporte. Então, você não está sozinho. E os bônus. Bônus 1, um e-book de raciocínio lógico com 173 questões. Bônus 2, um cronograma do zero ao gabarito, em apenas 8 semanas. E bônus 3, mais 6 meses de acesso. Totalizando um ano pelo preço de 6 meses. Então, a conta aqui é de padaria. A conta aqui é de padaria. Se somarmos aqui tudo o que nós oferecemos, seu curso sairá por mais de 900 reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso com descontão por apenas 12 de 30 e 72. Legal? 12 de 30 e 72. A vista, acho que fica 2,97. Alguma coisa assim. Se você pagar no boleto à vista, tem um descontinho. Você paga aí 2,97. Mas no cartão, você pode pegar aí até 12 de 30 e 72. É como prometido. Vou mostrar agora o curso por dentro, né? Pra você. Como funciona o nosso curso. Olha como o nosso curso é organizado. Deixa eu entrar aqui, rapidex. Deixa eu me conectar aqui com vocês. E você vai ver como o nosso curso vai fazer toda a diferença na sua preparação. Deixa eu entrar aqui. Show. Deixa eu entrar aqui pra você ver. Que a parada é de verdade, ó. Tá aí o nosso curso. Vou entrar aqui no curso, né? Video-aulas. Aí já temos aqui, ó. Cronograma, né? Pra você estudar. Cronograma. Do zero ao gabarito. Em apenas 8 semanas, né? Comece por aqui. Porque aqui tem as informações importantes, né? Aqui o primeiro vídeo. São vídeos de no máximo 5 minutos, né? De boas-vindas, né? Onde vamos falar do nosso método. Do método MPP. O vídeo 2 é o cronograma, ó. Vou clicar aqui pra você ver o cronograma, ó. Aí tá bonitinho aqui pra você, ó. Em 8 semanas, detonar todo esse conteúdo, tá? Aqui é o nosso cronograma. O segundo vídeo. É em relação ao cronograma. E o terceiro vídeo é como usar o suporte e tirar dúvida do aluno. Tá? Aqui nós vamos te ensinar como usar o suporte. Então, o curso é bem didático, né? Esse vídeo aqui é importantíssimo, né? De introdução ao curso, né? Você vai ver ali como, né? A funcionalidade do nosso curso. São vídeos curtos, né? Bem rápidos. Que não vão tomar muito o seu tempo. Aqui é disciplina, ó. Raciocínio lógico. Vou clicar aqui, ó. Aí já vai aparecer aqui as aulas. Como é que você vai assistir? Você vai clicar. Ó. Vai aparecer aqui a aula. Essa aula aqui é com o Renato. Abaixo já vem o material. Abaixo já vem o material. É muito fácil. Abaixo vem o material. E lá no final, o suporte tira a dúvida do aluno. Aí você vai colocar aqui o assunto, ó. Associações lógicas. Vai colocar aqui a sua dúvida. Se tiver que anexar, você vai anexar. E vai enviar. Olha que legal. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Geralmente nós respondemos no dia seguinte. Se você enviar de segunda a quinta, é no dia seguinte. Geralmente já estaria respondido para você bonitinho. Agora, se você mandar o final de semana ou na sexta, a galera descansa e só respondemos na segunda ou na terça. Beleza? Mas é bem rápido, tá? A gente dá o prazo de no máximo 72 horas, mas geralmente é no dia seguinte. E assim vai. Toda a aula de toda a disciplina é assim. Tá? Você tem aqui a aula. Você vai clicar. Ó. E lá no final tem o suporte tira a dúvida do aluno. Então o curso foi feito realmente para você gabaritar, cara. O curso foi feito com muito carinho. E foi feito para... Ah, tem estatística, Marcão? Tem, ó. Tem aqui um módulo de estatística bonitinho para você, ó. Com todo o conteúdo. Você vai clicar aqui, ó. Ó. Você vai clicar aqui. Vai aparecer a aula para você assistir. Material. E lá no final o suporte tira a dúvida do aluno. Beleza? Show de bola? Então, se você está interessado, é só clicar aí. O Júnior já colocou aí o link do curso para você aí no chat. É só você clicar e adquirir o curso agora mesmo. Tá legal? É só você clicar aí no link que ele colocou. Colocamos o link também aqui na descrição do vídeo. Em algum lugar aqui embaixo tem o link do vídeo. E está aqui o número do Júnior. 021-9702-99443. É só você falar. É só você adicionar ele aí e falar com ele que ele vai te ajudar da melhor maneira possível. Clica aí no link e matricule-se agora mesmo no nosso curso. Beleza? E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Para passar. Lembrando, quinta-feira tem o famoso O Que Cai na PM Minas Gerais. Aí o Renatão vai falar do conteúdo. Então, quinta-feira, amanhã, tem o O Que Cai na PM Minas Gerais. Tudo de mais importante que cai na parte de exatas. O Renatão amanhã vai destrinchar isso aí com vocês. Beleza? Forte abraço. E clica aí, que matricule-se e compre agora mesmo o seu curso. Valeu. Tamo junto. E clica aí, que matricule-se e compre.